Aê, 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 não tem jeito que não, hein? Só mandei lá atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal do fluxo, porra Ela chegou pra mim, falou de que é o baile O baile do 12 e do 5 aqui é onde? Eu falei, ó, vem, vem aqui, vem Primeira direita, tu pega reta Vem com a tchaca, chegando, pá Primeira direita, tu pega reta Vem com a tchaca, chegando, pá Primeira direita, tu pega reta Vem com a tchaca, chegando, pá Vem com a tchaca, chegando, pá Primeira direita, tu pega reta Vem com a tchaca, chegando, pá Vem puta, vem puta, vem puta, vem puta Vem puta, faz, pode no meio da rua Pode não pico, não venho 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 da rua Que vem, vem, vem Volveia